Elsys Divulgações, o Fera do Youtube! Joga pra cima! Olha lá meu parceiro, o DJ Chega Filho, divulgando com qualidade! E ela é louca de bala, maluca de bala, louca de bala Sentando em cima de mim, Vulando em cima de mim, assim, assim Sentando em cima de mim, Pulando em cima de mim, assim, assim Elas vão do pelo, elas vão do pelo, Elas vão de qualquer jeito Elas vão no pelo, elas vão no pelo, elas vão de qualquer jeito Ela toma na frente, ela toma nas cortes Ela toma na frente, ela toma nas cortes Louca de bala, maluca de bala, louca de bala Ela é louca de bala, maluca de bala Louca de bala, maluca de bala Esquema top É o pinzeiro do K.L Prestaude Estúdio Para meu parceiro Maurício Carvalho Louca de bala, maluca de bala Ela é louca de bala, maluca de bala Sentando em cima de mim, pulando em cima de mim Assim, assim Sentando em cima de mim, ficando em cima de mim Assim, assim Elas vão do pelo, elas vão do pelo Elas vão de qualquer jeito Elas vão do pelo, elas vão do pelo Elas vão de qualquer jeito Ela toma na frente, ela toma nas cortes Ela toma na frente, ela toma nas cortes Elas vão do pelo, elas vão do pelo Elas vão de qualquer jeito, elas vão do pelo Elas vão de qualquer jeito, ela toma na frente Ela toma nas corte, ela toma nas corte, ela toma na frente Ela toma nas corte, ela toma na frente Louca de bala, maluca de bala, ela é louca de bala Maluca de bala, louca de bala Maluca de bala Opa! Oh, misero! Minanciei a nossa casa em trezentos e sessenta vezes E hoje ela foi embora rápido, feito um foguete Só me enganou e ele um dia estourou meu cartão Tem que me avisar o que não ia durar não Bora, Léo, show! Me apaixonei pela rapariga E fui embora e acabou com a minha vida E eu me apaixonei pela desgramada Me foi embora e deixou os boletos da casa Me apaixonei pela rapariga E fui embora e acabou com a minha vida Olha que eu me apaixonei pela desgramada E foi embora e deixou os boletos da casa Financiei a nossa casa em 360 vezes E hoje ela foi embora rápido, feito um foquete Iludiu, me enganou, estourou meu cartão Bem que me avisaram que não ia mudar não Eu me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora, deixou o boleto da casa Olha aqui, eu me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora, deixou o boleto da casa Rosa, essa daí é boa, hein? Bora, meu parceiro, calma Bora, meu patrão, só tá nos anunciando aquele abraço Vai Leio Eu sei que não sou teu dono, mas isso tá na minha mão Te conheço como tava ruim, vinha do rapidão Dança do rei, manda ela, sei que é tua intenção Pra carinha de safada, bate com o popô do chão Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que passa o rodo e não cai em qualquer papi Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que passa o rodo e não cai em qualquer papi Ô, de lisa, de lisa, vem jogando esse mundão Prepara pra pó, pode pá, vai ser só colocadão Ô, de lisa, de lisa, vem jogando esse mundão Prepara pra pó, pode pá, vai ser só colocadão Eu sei que não sou teu dono, mas tá na minha mão Te conheço como tal da ruginha do rapetão Dançando, rei, rei, bandera, sei que é doente, são com as carinhas de sapada Eu sei que não sou teu dono, mas tá na minha mão Te conheço como tal da ruginha do rapetão Dançando, rei, rei, bandera, sei que é doente, são com as carinhas de sapada Bate com o popô no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que passo rodo e não cai em qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que passo rodo e não cai em qualquer papinho Vigilizar, vigilizar, vem jogando esse mundão Prepara popó de pá, vai ser só colocadão Vigilizar, vigilizar, vem jogando esse mundão Prepara popó de pá, vai ser só colocadão Bora meu parceiro, vem jogando esse mundão Aquele é pra... Yeah Bora meu parceiro, Léo Show Bora meu parceiro, Cauã E Cauãzinho que chega em brasa, dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu voltar, eu boto com pressão Então vai, vai se prepara, na raiva toma tapão É o Léozinho que chega em brasa, dá choque no seu sistema Hoje eu não volto pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu voltar, eu boto com pressão Então vai, vai se prepara, na raiva toma tapão Toma, 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 na raiva vai tomar tapão É o Léozinho que chega em brasa, dá choque no seu sistema Hoje eu não volto pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu voltar, eu boto com pressão Então vai, vai se prepara, na raiva toma tapão É o Léozinho que chega em brasa, dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu voltar, eu boto com pressão Então vai, vai se prepara, na raiva toma tapão O Toma, o Toma, na raiva vai tomar tapão O Toma, o Toma, na raiva vai tomar tapão Toma, 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 na raiva vai Toma, 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 na raiva vai tomar tapão Toma, 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 na raiva vai tomar tapão Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha quando ela vem me ver Atrás de prazer Ai, meu estresse comigo, ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que estou tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A barquinha que eu deixei no seu pagode É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha quando ela vem me ver Atrás de prazer Ai, meu estresse comigo, ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que estou tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A barquinha que eu deixei no seu pagode Imagina se ele descobre E sou eu que estou tirando o seu estresse E sou eu que estou tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A barquinha que eu deixei no seu pagode Agora uma turma boa de Conceição Malhada e Caldeirão Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma sombraz pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcou as sete horas Já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela A tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Só saiu do bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Só saiu do bar com você ou com a polícia? Ô Letícia Pra onde você vai com a polícia? Pra onde você vai com aquele fico de rapariga, hein? Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma sombraz pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcou as sete horas Já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela A tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Só saiu do bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Só saiu do bar com você ou com a polícia? Bora fazer sucesso nosso E olha amor, eu vim aqui só pra dizer que amo você E amo você Meu coração é todo seu Minha razão e sem você não sei viver Não sei viver Eu sou louco virado por você E não importa o que vão dizer Só quero te ver E esse teu sorriso lindo É que me faz perder o juízo Só quero você 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 Quer receber Oi amor, eu vim aqui só pra dizer que amo você E amo você Meu coração é todo seu Minha razão e sem você não sei viver Não sei viver Eu sou louco, pirado por você E não importa o que vão dizer Só quero te ter E esse teu sorriso lindo É quem me faz perder o juízo Só quero você Só quero você Só quero você Só quero você Em nome de KL Produção Oh, 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 oh Só quero você Oh, 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 oh Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL